Os médicos peritos do INSS ficaram mais de quatro meses sem fazer os atendimentos à população. Com isso, são milhões de perícias que não foram realizadas. Durante esse período, nós mostramos aqui no Câmera Aberta histórias de pessoas que enfrentaram esse problema. Nessa segunda-feira, os médicos anunciaram a volta ao trabalho no dia 25. Mesmo assim, o atendimento não será normalizado. Apenas aqueles que agendaram a perícia pela primeira vez ou estão sem receber o benefício pela falta dos serviços serão atendidos. A categoria continuará em estado de greve e não descarta a possibilidade de voltar a ficar de braços cruzados. Mesmo realizando os atendimentos considerados essenciais, os médicos vão manter as negociações. Os profissionais pedem reajuste salarial de 27,5%, pago em no máximo duas parcelas, redução da carga horária de 40 para 30 horas semanais e fim da terceirização médica. Obrigado.